E aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar das questões de Grêmio e do destino de Bitelo. Onde vai jogar Bitelo assim que abrir a janela de transferências? Na Rússia? Na Alemanha? Em Portugal? Onde será que vai jogar o Bitelo? Ou vai permanecer no Grêmio? Vamos falar sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Bom moçada, já faz algum tempo que a gente está falando que o Bitelo é o jogador que o torcedor do Grêmio tem que começar a se despedir. E isso está cada vez mais próximo de acontecer. Pelo menos é o que está acontecendo de movimentação. O Bitelo é um jogador que está começando a despertar bastante o interesse. Quando a gente trouxe essa informação de que o futebol da Rússia enviou, alguns empresários russos vieram a Porto Alegre, ou olheiros, enfim, seja lá, vieram a Porto Alegre para olhar o Clássico Grenal, para olhar o Bitelo, o que nós dissemos ali naquela ocasião? Era uma abertura de porta, porque não necessariamente que o Bitelo naquele momento fosse negociado com o futebol russo, mas ali o recado foi dado. O Grêmio tinha que ficar atento porque as propostas poderiam chegar assim que se aproximasse a janela de transferências. Bom, o futebol russo se manifestou, CSKA demonstrou interesse na contratação do Bitelo e aí depois começou a movimentação. Segundo a movimentação, qual foi? Do Union Berlin. Segundo a imprensa da Alemanha, o Union Berlin havia manifestado interesse na contratação do Bitelo. O Union Berlin é um clube que pode não ter toda a tradição e pode não ter toda a mídia que tem, mas é um clube que vai disputar a Champions League da próxima temporada. Sendo assim, já começa a montar o seu elenco. E por isso a gente falava também aqui no canal. Então, se for um time que está preparando para montar o seu elenco para a Champions League, ele não vai querer comprar um jogador agora para receber só no final do ano. Ele vai querer o jogador já agora. Então, a partir dessa situação, a gente já tem que começar a pensar o quê? Que a cada dia se aproxima mais a saída do Bitelo. Mas a informação que chega mais recente é de que o Mônaco da França acabou apresentando a primeira proposta pelo Bitelo. O Mônaco fez o primeiro movimento efetivo para contratar o Bitelo. Não chegou direto ao Grêmio. Chegou nos representantes do jogador. E chegou sinalizando o seguinte, nós queremos pagar 8 milhões de euros para levar o Bitelo agora. E o Grêmio já mandou recado também, o Grêmio já disse, esquece, assim não sai negócio. Por quê? Vou repetir, o Grêmio tem 70% dos direitos econômicos do Bitelo, o Cascavel detém os outros 30% e o Grêmio não abre mão de receber 10 milhões de euros pelos seus 70%. O que o Mônaco está oferecendo é 8 milhões de euros por 100%. E o Grêmio já disse, assim não sai negócio, não adianta nem chegar. O Grêmio tem o jogador e o Grêmio fica com o jogador e quem quiser comprar tem que pagar no mínimo 10 milhões de euros para o Grêmio. E ainda tem que ver a parte do Cascavel. E aí, informação do meu amigo Diogo Rossi nesta segunda-feira, é que o futebol português também está de olho. Então, clubes do futebol português, que já tem aquela tradição de negociar com o futebol brasileiro e com o Grêmio também, né? Clubes do futebol português já manifestaram o interesse de saber um pouco mais, de apresentar alguma proposta pelo Bitelo. Mas aí vem o outro ponto. A informação também de que o técnico Renato Portaluppi fez um pedido à direção do Grêmio. Ele não quer perder o Bitelo agora. Que a direção do Grêmio faça o maior esforço possível para negociar o Bitelo agora, já que a necessidade financeira pesa, mas que dentro desta negociação o Bitelo fique no Grêmio até o final da temporada. É porque o Renato vê, o Bitelo é o jogador que melhor conversa com o Soares nos jogos. É o jogador que melhor trabalha com o Soares nos jogos. É o principal parceiro do Soares. Perder o Bitelo nesse momento seria complicadíssimo. Então a situação, ela é essa. As propostas estão chegando, mas o Renato fez o pedido para a direção. Então, não libera o Bitelo agora. Deixa o Bitelo até o final da temporada. Então a gente fica atento às questões do Bitelo e tem novidade sobre o Iturbi. Ele está na Argentina, está passando férias na Argentina. Já está com o pré-contrato assinado. E a princípio, no dia 3 de julho, Dia 3 de julho, o Iturbi deve começar a treinar em Porto Alegre. Ele deve anunciar ainda nesta semana a contratação do Iturbi. Essas informações do Iturbi, eu estou recebendo também, estou trabalhando também todas essas informações ao lado do meu colega Paulo Nunes, meu colega de Rádio Guaíba. Valeu moçada, a gente fica atento por aqui e trazendo para vocês todas as informações. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri